Deus é Deus Não importa a circunstância Ele sempre será Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele veio sim o amém Somente dEle mais ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curar teu fogo Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele vem o sim e o amém Somente dEle mais ninguém A Deus Seja o louvor Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Ele é Deus Não o adoro pelo que Ele faz Eu o adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Deus Eu o adoro pelo que Ele faz Eu o adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Sempre será Deus Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Independente da sua circunstância Levante as suas mãos E adore sempre dizendo Deus é Deus 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 Obrigada.